E das 13h25, 1h25 da tarde, próximo sábado, a gente vai estar aqui ó, de mãos dadas, em mais um ano, em uma causa que vem salvando vidas anos a anos, né? Tô falando do Mac Dia Feliz, aqui na TV Tambaú, tá? Comprar um hambúrguer nunca teve um significado tão importante. Tem um VT aqui pra gente chamar, né Júlio? Na tela, vai! Era uma vez uma história de superação e amor ao próximo. E em 2022, vamos escrever um novo capítulo para essa causa que vem salvando vida todos os anos. O Mac Dia Feliz. Dia 27 de agosto, a partida 1h25 da tarde, estaremos juntos contando histórias emocionantes de superação dos pequenos super-heróis que batalham diariamente contra o câncer. Amar ao próximo também é um super-poder, então ajuda a transformar o Big Mac em sorriso. Ó, já de volta aqui ó, lembrando que comprar um hambúrguer nunca teve um significado tão importante, né? E pra se tornar herói, não precisa ter super-poderes, capa, arma, espada, tá? É apenas ter amor no coração e ajudar o próximo, tá? Ou seja, todo o valor, né? Ou seja, R$18,00 de cada ticket desse, você vai degustar o hambúrguer e o valor vai ser revertido automaticamente para o Dono do Amanhã. Dono do Amanhã que atende mais de 200 crianças. Eu estive lá, né, nessa semana, já gravei lá no Dono do Amanhã. Tá? E você precisa conhecer, na verdade, fazer a sua parte também. Ajudar a transformar um Big Mac, tá? Em sorrisos, tá? E tá chegando a hora, né, de mais um Mac Dia Feliz. E mais um Mac Dia Feliz, o evento, né, onde você pode comprar um Big Mac, aquilo que a gente tá falando aqui, e você vai ajudar pacientes com câncer, né, que são assistidos pela ONG Donos do Amanhã, tá? Você já pode adquirir seu ticket, ou seja, pelo valor de R$18,00. Betinho Nascimento, tá? Vai mostrar onde comprar com antecedência. Cadê? Cadê Betinho Nascimento, hein? Cadê Bebé? Betinho Bebé, Betinho Nascimento. Olha só onde é que eu estou, na Associação Donos do Amanhã, pra falar sobre o... Mac Dia Feliz! Que acontece no próximo sábado em todo o Brasil, e aqui na Paraíba, não vai ser diferente. É o momento onde diversas pessoas acabam abençoando diversas famílias através desse projeto. E essas famílias estão aqui, ó, algumas, né, uma pequena porcentagem dessas crianças e adolescentes que são carentes e que têm câncer. Que através da sua ajuda, do seu apoio, você é só comprar um ticket, R$18,00, tem direito a um Big Mac saboroso, e claro, ajuda essas famílias. Essa é uma campanha sensacional. E como as pessoas fazem pra comprar esse ticket e aí trocar no sábado pelo Big Mac? Estamos vendendo aqui na nossa sede, na Capitão José Pessoa, também nas lojas Sonho Doce. Você passa aqui, dá uma passadinha aqui, ou em alguma loja Sonho Doce, e adquire seu ticket pra trocar pelo Big Mac no sábado e ajudar os nossos projetos da Donos do Amanhã. Essa venda, ela acontece até o sábado? Isso. Até sexta-feira, antecipadamente, aqui na Donos do Amanhã, em qualquer loja da Sonho Doce. E no sábado, você chegando nas lojas McDonald's, pede o Big Mac e vai estar nos ajudando nessa campanha. E essa campanha aqui é sensacional, que ajuda aqui, como eu disse, uma pequena porcentagem aqui agora, mas são cerca de 200 famílias, cerca de 200 crianças que são portadoras do câncer, mas que lutam bravamente e que recebem esse apoio sensacional aqui da Associação Donos do Amanhã, né, e sobretudo agora com essa parceria do Mac Dia Feliz, que acontece no próximo sábado. Tá aqui a Keliane, tá aqui a Alicia, inclusive esse suporte pra vocês que vêm tão distante é muito importante, né? Com certeza. Esse dia pra gente, dessa vez vai ser bem diferente, porque pra gente esse dia vai ser pra comprar o suplemento deles. Porque pra todos que sabem que lutam com a gente, a defesa dele cai, tudo cai. Então esse suplemento é muito importante, tá? A gente conta com vocês. façam um pequeno gesto, uma pequena contribuição pra ajudar na vida dessas pequenas crianças. Tanto a minha como a dessas que estão aqui. É uma contribuição com amor, onde a gente muitas vezes diz, um pequeno gesto sim, um pequeno gesto pode mudar o mundo, pode mudar a vida dessas crianças. Então a gente contamos com vocês. Dia 27 agora, vamos comprar o nosso ticket e, ó, ajudar a uma pequena como essa daqui, que graças a Deus agora tá em manutenção. Hoje, inclusive, a senhora recebeu uma excelente notícia, não foi? Finalizando aí o procedimento. É, ela agora vai ficar em manutenção, fica vindo só a cada uma vez no mês, mas graças a Deus e graças ao apoio do projeto, que ajuda a gente desde exames, feiras e muitas outras coisas. Apoio emocional, tudo a gente tem aqui. Então, por isso que a gente é um projeto tão importante, uma ONG tão importante, onde a gente, essa associação, a gente quer demais a ajuda de cada um de vocês, porque só sabe quem passa, só sabe as famílias que estão vivendo. Pra quem tá lá fora, é mais fácil dizer, não é isso, não. Só sabe a gente ali, aquela dor, aquele sofrimento. E a gente aqui encontra o apoio familiar neles. É verdade. Inclusive, é que essas mães aqui são guerreiras, vêm de distante. A senhora, por exemplo, vem de Maturé, não é isso? Vem de Maturé. São 342 quilômetros. E não é diferente. A gente conversou com aquele ano, mas esse é o exemplo dessas mães que precisam de apoio, das crianças que precisam desse suporte, é o suporte de saúde emocional, de todas as formas. Por isso que o Mac Dia Feliz é muito importante. E você de casa pode ajudar, você pode adquirir o seu ticket, é 18 reais. E aí você pode comprar vários, compra aí dezenas de tickets, troca lá pelo seu hambúrguer, reúne a galera, come um Big Mac saboroso e saiba que essa compra, esse ato, essa atitude, vai ajudar a dezenas, centenas de pessoas que estão nessa situação. É a sua boa ação que vai ajudar a deixar o dia ainda mais Mac feliz de todas essas crianças e mães e com certeza o pessoal aqui da Associação Donos da Manhã. Eita, ó, esse QR Code tá no cantinho da tela aqui, tá? E aí eu estive lá, ó, já, Júlio? Ó, eu tô recebendo uma notícia boa agora, né, Júlio? Que as vendas foram encerradas. As vendas pelo QR Code já foram encerradas, ou seja, muita procura, mas faça a sua parte, no próximo sábado a gente vai estar aqui de mãos dadas, tá? Doar, é uma doação que você vai degustar a sua própria doação, a sua doação, você vai pra lá, leva seu filho, vai ter um montão de brincadeira. E o ano passado eu estive lá, foi bacana. E sábado a gente tá aqui, sábado a gente tá aqui. É, deixa eu dar um recado aqui, rapidinho aqui com você aqui.